E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas para o seu GTA San Andreas Esse daqui é o Largue Airpon Pack, feito pelo Vados Mods, mais conhecido como Vados Respect Então vou fazer a demonstração, são três versões, eu vou demonstrar aqui a primeira versão Você pode estar escolhendo entre uma das três Então vamos começar aqui Vamos ter aqui um novo soco inglês, com uma nova textura 3D Como vocês podem observar, o original é bem basicão Esse daqui já tem uma estrutura 3D mais completinha, mais arredondada Vamos ver as outras armas que vão ter É mais as armas de fogo mesmo Temos aqui uma nova faca Olha só, essa primeira versão aqui, as armas são bem coloridas, muito legais O estilo das armas, o esquema que Vados Mods fez Olha só, arma verde, cabo roxo, lilás, marrom, cinza Bem colorida, que bacana Bem legal Temos aqui um novo bastão Olha aí que legal o bastão Com as texturas Vamos ver, olha o que está escrito aqui Squirelex Aquele DJ Squirelex Squirelex, eu não sei nem pronunciar Mas está aí Solvelle, olha aqui o Solvelle Com a bandeira dos Estados Unidos A pá Está bem legal Textura dela Poukuita, original Espada Katana agora é um facão Também, que legal, diferenciado Um novo facão Olha aí que bacana Próxima arma A motosserra está original Pistola de 9mm A Colt 45 Deixa eu ver aqui Olha aí a Colt 45, a textura que legal Olha aqui o desenho do Símbolo do Superman Deixa eu tentar demonstrar aqui Olha aí Na lateral da arma o símbolo do Superman Legal Verde, cinza A textura está muito legal As texturas Em alta definição Um outro símbolo ali De baralho ali Bem legal 9mm com silenciador É a mesma arma Agora com o silenciador adaptado Aqui Olha a textura Está perfeita a textura Com o símbolo do Superman Tem ali roxa Não tão boa Muito legal Olha Muito louco Perfeita arma Continuando aqui Escopeta Que é a Chrome Gun É bem no estilo de baralho mesmo Olha aqui os símbolos Sujas com manchas de sangue Tá muito legal Também Olha aqui Olha o efeito Que legal aqui Do cano Colorido Aqui Como se fosse um metal Colorido Começa meio que Alaranjado E termina azul Como se fosse o cromo Muito legal Ficou As texturas Vamos ver Outra aqui Rapidamente Escopeta De cano Cerrado Olha Essa daqui Também Que está Muito legal Bem colorida Os detalhes Amarelo E Os canos Em cima Tem um Uma representação Da bandeira Lá dos Estados Unidos Aquelas estrelinhas Uma faixinha Vermelha Na ponta As estrelas Representando o estado americano Está muito louco Está bem realístico O cano A base é amarela Por baixo Aqui da madeira Está bem perfeito Os gatilhos Bem legal arma Muito legal arma Próxima arma é a escopeta de combate Olha só que show também essa escopeta de combate Olha isso A representação da bandeira aqui dos Estados Unidos também No apoio debaixo aqui Do gatilho ali O gatilho de recarga Está muito bacana essa arma também Olha do outro lado aqui Bem detalhada Olha aqui a contraluz A iluminação Show de bola SMG temos a micro SMG Olha que bonita Em vermelho e verde Muito bem texturizado Os detalhes também está muito bom Olha só os detalhes Tudo no esquema com o nome Skrylex Skrylex Referência ao DJ Skrylex Tem aqui na lateral da arma Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas eu consigo ver aqui Acima das letrinhas Acima das letrinhas ARS Ali E mais escurinho Skrylex Está muito legal Tec 9 Olha só as cores da Tec 9 Que show Olha só as cores vivas Olha só que bonita As texturas Muito bom também Cabo aqui Laranja Verde Fluorescente Um vermelhão Fluorescente SMG Olha aí Também referência ao Skrylex Olha um desenho aqui Bacaninha Textura Uma setinha ali Indicando ali Laranja Vamos ver do outro lado Olha do outro lado A mesma coisa Também está muito louco aqui A MP5 Continuando Assalto AK-47 Olha aí Olha só que louco Até o pente Tem os números ali 678 Ao outro lado da arma Olha aí Que legal Está muito bacana Essa arma Vamos ver a M4 Como está M4 Olha aí Também A M4 Que bacana Detalhes da bandeira Dos Estados Unidos Manchas de sangue Textura Olha que legal Ela tem até uma mira Telescópio Muito legal Próxima arma Temos aqui Os Rifle Que é Cutgun Não é por nada não Mas esse pack de arma Aqui Está muito legal Para quem curte Esses skins femininos Tem até um coraçãozinho Ali Está bem legal Bem colorida As armas Também O pessoal da galera Do Samp MTA GTA Online Olha só o cano Meio colorido A ponta do cano Começa com azul E termina com amarelo Tipo um arco iris Bandeira dos Estados Unidos Coração no cabo Olha que legal Dos dois lados Combinou muito bem Com ela Com os skins femininos Vamos ver a Snipe Como está aqui também Olha a Snipe Que louco também Bem colorido também Olha só Está perfeito Bem estruturada Olha o reflexo Do telescópio Aqui A rua Com alguns carros Passando Tem até um reflexo Aqui no telescópio Com silenciador A base de baixo Da arma Também Está muito bacana Vamos ver a mira Olha a mira nova Que vai vir Está bem legal Próxima arma Heavy RPG Olha a RPG aqui Essa RPG está a cara Daquela menina Do Batman Que lembra Que é de cartas de baralho Eu esqueci o nome dela Uma personagem Que tem no Batman Olha que bacana Casa das cartas de baralho Olha só Esse RPG também Retexturizado Próxima arma Aqui é o Hatsack Olha só O tamanho Da Da Hatsack Aqui O RPG Com Míssel Teleguiado Olha aí Referência ao Skyrelex Aqui Na parte de cima Um verde Pequeno Manchas de sangue Muito louco Muito legal mesmo Se desce para derrubar os aviões Próxima arma Flamitol É a tua original Não foi modificado Aqui temos Aqui uma nova Minigun Olha só Que louco Também está Essa minigun Perfeita Também Olha Gigante Muito legal Colorida Depois da Milingun Temos Aqui no Tron Vamos ver Aqui A nova Garrafa Do Coquetel Molotov Observe Aqui na Perna Dela A nova Garrafa Toda Cromada Com Algumas Manchas De sangue No rótulo Olha aqui Está escrito Alguma Coisa Ali Zasplotem Alguma Coisa Assim Zasplotem Na mão Dela Aqui Molotov Vamos Fazer Um Teste Olha Que bacana Coquetel Molotov Bem Legal Próxima Arma Nutron Aqui Granadas Vamos Ver Como Estão Agora São Redondas Com Estrelinhas As Granadas Deixa Deixa Ver Se Eu Consigo Demonstrar Aqui Na Perna Dela Gatilho Laranja Olha As Granadas Na Perna Dela Com Algumas Estrelinhas E Manchados De Sangue Aqui Na Mão Dela Granada Próxima Arma Terguês Olha Aqui O Terguês Lilás Roxinho Que bonitinho Aqui Combinando Com Os Esquins Femininos Na Mão Dela Olha Aqui Na Perna Dela Também Terguês Bombas De Fumaça E Shot Shells Olha o controle Aqui Na Perna Dela Olha o Tamaninho Do Controle Bem Pequenininho Aqui Com Símbolo Dos Estados Unidos Aqui Na Perna Dela Isso Aqui É O Controle Para Ativar O Bombe Detonador Colocar Na Mão Dela Aqui E Aqui É O Shot Shells Da Bomba Né O Saco Com A Bomba Colorido Também Verde Marrom Com Os Fios Laranja Colorido Ó Tá Bem Detalhado Errei Olha Que Legal Pega O Detonador Já É Próxima Arma Equipamentos Vamos 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 Como Estar Aqui Os Equipamentos O Spray Está Original Não Foi Modificado Extintor O Extintor Foi Alterado A Cor Agora Está Um Detalhe Roxo Uma Estrela Aqui Na Base Vermelha Do Outro Lado Tem Um Nome Aqui Do Rótulo Está Legal Também O Extintor De Incêndio Câmera Olha A câmera Também Modificada Está Muito Bacana Olha Só O Símbolo Da Coca Cola Na Câmera Tem Uma Sereia Aqui Em Cima Bem Bigueno Olha Essa Câmera Como Está Bacana Olha Em Cima Dela Aqui O Detalhe Bem Legal A Câmera Vamos Fazer Uma Visualização Olha A Bem Legal Né Vamos Ver Se Tem Uma Outra Aqui No Equipamentos Temos Temos Visão Noturna Que Não Está Aparecendo E Para Quedas Está Original Também Visão Noturna Não Parece Que Está Original Também Termal Aqui Está Está Modificado Modelo Não Dá Para Ver Está Na Cabeça Dela Vamos Colocar O skin Original Para Ver Se Eu Consigo Visualizar Olha Tanto Tanto Faz Night Google Como Termal Google Olha Esse Aqui Também Mesmo Detalhe Bem Detalhado Também Perceber Que Está Diferente Para Quedas Está Original Jifts Daidl Está Original Todos Os Daidl Flores E Cano Também Vamos Ver O Jetpack E O Jetpack Também Está Original E É Isso Aí Esse Daqui É A Primeira Versão Do Pack Vai Ter Mais Deixar Na Descrição Aí Também Os Vídeos Quando Eu For Postando Conforme Eu For Postando E Vocês Vão Instalando Aí Beleza Então Fui